O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou cinquenta e quatro processos da pauta número cento e onze em sessão realizada na quarta-feira quatro de setembro. Presentes o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Valcenor Brás, Sérgio Cardoso, Fabrício Mota e Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Pedro Bastos, Laércio Guedes do Amaral e Flávio Luna, o procurador geral do Ministério Público de Contas Henrique Pandim e o secretário de plenário Gustavo Mello Parreira. O conselheiro substituto Maurício Azevedo participou remotamente. Em processo de aparecida de Goiânia teve três sustentações orais feitas pelos advogados Diogo Alves Araújo, Amin Issa Keluf Neto e pelo secretário da Fazenda do município Einstein Paniago. Processo de Luciane contou com a argumentação do advogado Cleone José Meireles Júnior. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.